Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Deká com as promoções da semana, os Deals with Gold. Só vou dar meu recadinho rapidamente, tô com quatro Xbox Series S pra sortear pra vocês aqui lacrado. Nesse próximo domingo, dia 3, é dia 2 né, dia 2 de maio e no dia 9 de maio, no outro domingo. E em junho também, no dia 6 e no dia 13, é isso? Dia 2 e dia 9 de maio, comemorando 14 anos de Xbox, os meus 14 anos de Xbox e nos dias 6 e 13 de junho. Em julho, vamos reprisar os sorteios que tivemos em abril, quatro Nintendo Switch Lite, pra quem é prime do canal, twitch.tv barra Arnaldo Deká. Não esquece de seguir aí no Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, tudo Arnaldo Deká. É só botar Arnaldo Deká na Xbox Live, PSN, Steam, tudo Arnaldo Deká. Vamos conferir as promoções dessa semana. As ofertas vão até o dia 3 de maio. E vamos lá, vamos ver aí. Tá rolando aqui um saudão, dia do trabalho na Xbox Live e mais algumas ofertas perdidas aí. Vamos conferir. Temos aí o Neon City Riders, por 37,47. O FIFA 2021, novamente em promoção, por 99,80. Eu acho que ele vai entrar em breve aí no EA Play e no Game Pass Ultimate. Watch Dogs Legion, que o pessoal tá reclamando muito desse game, 97 e 98. Em breve trarei aí gameplay. Gostei muito do primeiro, não gostei muito do segundo, mas achei um game divertido. Vamos ver o terceiro aí. Vou dar uma conferida. Já tá com 65% de desconto, cara. Não vai me surpreender se eles colocarem esse game no Game Pass. Vamos ver aí a E3. Tá rolando um boato de que vai rolar aquele Ubi, Ubi Pass, Ubi Club no Game Pass. Provavelmente, se isso se confirmar, games como Watch Dogs, Assassin's Creed e aquele Immortals, provavelmente vão entrar no Game Pass, agregando ainda mais valor ao Game Pass, né? Temos aí o Tomb Raider Definitive Edition, o primeiro da trilogia da Crystyle Dynamics, por 12,36. É o que eu considero o melhor dessa trilogia. Embora ele tenha algumas conquistas multiplayer, tem muito coletável, mas a campanha dele é incrível. Não é um game bom pra fazer 1000G, mas é um dos melhores games, assim. Uma mistura de Indiana Jones com o Charted, né? É o Tomb Raider copiando um Charted que um Charted tinha copiado Tomb Raider e ambos copiaram o Indiana Jones. Então esse é o Tomb Raider que definitivamente a Lara Croft e a franquia Tomb Raider absorveram, pegaram o conceito de jogo misturado com filme, animação, né? Que se popularizou com o Charted, né? É um game excepcional, recomendo muito. Tomb Raider Definitive Edition. Tem a versão dele pro 360 também, que não é a definitiva, que tem um gráfico um pouquinho inferior, mas é boa também. Eu não sei se tá na retrocompatibilidade. Mas aproveita pra comprar se você não jogou. Se jogou os outros e gostou, você vai gostar. Pra mim é o melhor, melhor do que o Rise, melhor do que o Shadow. Então aproveita aí que tá num preço muito bom. Temos o Vahala, a edição básica do Vahala, por R$ 167,97. O Crash Bandicoot 4 It's About Time, por R$ 162,50. Rainbow Six Siege, a edição Operator Edition, por R$ 119,98. Lembrando que a versão básica do Siege tá disponível no Game Pass. O Gears 5, por R$ 79,60, tá disponível no Game Pass, otimizado pro Series X e Series S. Eu acho que ele tá com FPS Boost também, né? Eu testei o FPS Boost aqui no Battlefield 1. No Battlefield 1 não ficou muito legal, porque baixou muito a resolução. Ficou a 120 frames, mas a resolução foi pra 1080, né? Também eu acho que eu tô querendo exigir demais, 120 em 4K, né? É que eu acostumei a jogar em 4K, então fica meio estranho voltar a 1080. O Borderlands Handsome Collection, que eu já tenho aqui, tá 41,22. É o Borderlands 2 mais o Pre-SQL. O Destroy All Humans, a versão remasterizada do game, por R$ 97,46. Temos o 8-bit ARMS, por R$ 23,80. O 8-bit Hordes, por R$ 23,80. E o 8-bit Invaders, por R$ 23,80. O 99 vidas tá R$ 1,90. Um beat-nupzinho que lembra muito o Scott Pilgrim vs. The World. Um game brasileiro aí, bem legalzinho. Terrível pra conquista. Se você pensa em comprar esse game pra fazer Gamer's Core, passe longe. É muito difícil até pra fazer o básico. Mas é um game divertido pra quem curte beat-nup. Tem até o Easy Nobre ali, ó. E pra jogar em co-op ele é muito bom. Eu acho que ele tem co-op online. Eu não lembro. É, tem, tem co-op online que eu joguei. Co-op online. Um joguinho bem divertido pra quem curte beat-nup. River City Hanson, Final Fight, Streets of Rage. Tem um visualzinho 8-bits ali. Por R$ 1,90 vale a pena. O único ponto negativo, na minha opinião, realmente, é as conquistas e os troféus. Ele é bem, ela é co-op, 4 players local e online. Um joguinho bem legal, recomendo. Por R$ 1,90 vale muito a pena. Aproveita aí pra valorizar o trabalho do estúdio brasileiro. Uma pena que eles deram mole. Se tivesse pedido uma forcinha aí, eu ajudava gratuitamente a desenvolver. Não conquistas iguais às da Rata Laika. Mas conquistas que são possíveis, né? Não colocar um desafio completamente absurdo. Mas é um jogo divertido. Eu curto muito o gênero beat-nup. Temos o bundle e Cryola Scoot mais o Adventure Time por V53 e V23. E tem outro bundle aqui, Dragons Dawn. É o Dragon, Dragons, Alvorada dos Novos Cavaleiros e Hora da Aventura, Piratas do Eschiridion. Pirates of the Eschiridion. R$ 66,48. O Aérea tá R$ 17,85. Um joguinho estilo Diablo com gráfico horroroso. Umas conquistinhas também chatas pra caramba. Dá pra fazer uns 500, 600 de Gamerscore aí. Um Kuririn. Dá pra fazer um Yantia, um Kuririn. 1000G do Goku já é bem complicado. Eu joguei esse game bem fraquinho, cara. Ele podia estar mais... Acho que ele já esteve mais barato, se eu não me engano. O Alice Madness Returns, que é um dos melhores games que eu joguei do Xbox 360. Um hack and slash plataforma 3D incrível. Ele é continuação do Alice Madness... Acho que é Alice Madness alguma coisa. Não, Alice... Acho que é Alice em Wonderland. Ele é a continuação. Mas não dá pra você jogar. Não precisa ficar preocupado de jogar o primeiro. Dá pra jogar. É um jogaço muito legal. Ele tá disponível no EA Play. Game Pass Ultimate. Mas se você quiser comprar, R$ 8,99. Acho que é o melhor preço da história desse game. Alice Madness Returns. Eu até tentei comprar de novo, mas eu não lembrava que eu já tinha comprado esse game. Melhor preço da história. R$ 9,00. R$ 8,99. Recomendo muito. Difícil de fazer 1000G, mas é uma experiência incrível. Pode comprar. Você não vai se arrepender. Um jogaço. Temos o Army of Two, que envelheceu meio mal. Ele tá R$ 15,99. Um game pra você jogar em co-op. Um co-op de sofá. É legal. Mas... Cara, quando eu joguei esse game na época do 360, eu achei incrível. Hoje em dia, se você for jogar ele, ele tem uma mecânica meio... Meio Gears of War de Osasco. É meio estranho. Por R$ 15,99. Ele tá disponível no EA Play também. Game Pass Ultimate. Dá uma conferida lá. Terminando a campanha, dá pra fazer uns 500, 600, dependendo do que você fizer. É divertido jogar em co-op. Sozinho, meio ruim. Tem a edição Gold do Vahala, que é o Game mais o Season Pass por R$ 250,47. E tem a Ultimate... Não, a Gold eu acho que não vem. Eu acho que é a Ultimate que vem o Season Pass, né? Tá R$ 275,97. Deixa eu ver aqui se é isso. É o Pass... Não, a Gold também vem o Pass. É que a Ultimate vem alguns packs aí de armaduras e armas, né? Então, se eu tivesse que escolher, eu pegava a Gold mesmo. R$ 25,00 a mais pra item. Eu prefiro pegar a Gold. Embora eu não concorde com esse negócio de Gold, Silver, Prata, Bronze e várias edições, você acaba se confundindo, né? Tem games que a edição mais completa é a Ultimate, no caso do Ghost Recon. Wildlands, no caso do Vahala, tanto a Gold quanto a Ultimate oferecem... O principal, que é o Game e o Season Pass. Temos aí Autumn's Journey por R$ 9,22. Isso aqui é da Ratalaika? É Ratalaika. Se é da Ratalaika, é fácil de 1000G, né? Seguindo o guia. 9,22 AMGzinho fácil. O Baja, Edge of Control HD, que até hoje eu me pergunto por que lançaram esse game de novo, cara. Porque esse game já... Ele é meio... Meio horrível, cara. Meio zoado. Desde a época do 360 ele já era meio zoado. Ele tá com R$ 14,75. E temos o bundle Return to Arkham do Batman, que é o Arkham Asylum e o Arkham City por R$ 30,00. Isso aqui é os Battlefields em promoção. Battlefield 3... Deixa eu ver aqui. Ele tá R$ 15,36. E o Bad Company 2, que eu não tinha na minha coleção, comprei. Embora eu seja assinante do Game Pass Ultimate, que dá acesso ao EA Play. Tá R$ 8,99 o Bad Company 2. Tem uma campanha legal. O multiplayer desse game é incrível. Eu não sei se ainda tem pessoas jogando o Bad Company 2. Nem o Battlefield 3. O Battlefield 3 eu já tinha comprado. O 3 tá R$ 15,36. E o Bad Company 2 R$ 8,99. Recomendo os dois. Temos o Bioshock The Collection. Pra mim, uma das grandes coletâneas aqui. Uma das melhores ofertas da promoção do dia do trabalho. Saldão dia do trabalho. R$ 41,58. Bioshock 1 completo com todas as DLCs. O Bioshock 2 também completo. E o Infinity, que tem DLCs incríveis. São três games completos com todas as DLCs. Eu platinei os três quando deram na Plus do Playstation. Aqui no Xbox eu não completei. Como eu tava naquela corrida de Gamerscore. Aquela coisa. Tempo versus quantidade. Então eu optei pela quantidade de Gamerscore. Ao invés de ficar completando todos os games. Que isso demanda muito mais tempo. Então talvez eu revisite esses games. A trilogia Bioshock aqui no Xbox. Porque eles sofreram update. Pra 4K. Pra quem usa o One X. E principalmente o Series X. O Series S deve estar com uma resolução um pouco melhor também. Frames também melhores. Eles já tinham feito isso no PC. E acho que ano passado chegou no Xbox. Então se você já tinha o Bioshock The Collection. Dá uma conferida. Porque os ícones dos games mudaram. Agora eles são Bioshock 1 Definitive Edition. Bioshock 2 Definitive Edition. E Infinity Definitive Edition. Quando lançaram essa versão The Collection. Não estava com uma resolução. De vez em quando dava uns carregamentos de textura. Agora o jogo está rodando belíssimo. Já é um game. Já são. É uma trilogia belíssima. Agora está ainda melhor. Se você tiver a oportunidade de jogar numa TV 4K. Num console 4K. Você vai notar uma diferença grande. Então se você ainda não tem o Bioshock The Collection. Compre R$41. Está de graça. Se você já tem. Dá uma conferida no seu Prontos para instalar. Você vai notar que está diferente. Dá uma testa. Testa o Bioshock 1 para ver. Se você vai notar alguma diferença. Dependendo do console Xbox que você vai testar. Provavelmente no Xbox Fat e no Slim. Você não vai notar muita diferença. Mas no One X. E principalmente no Series. Principalmente no X. Você vai notar uma grande diferença. Temos aí o Blazing Chrome. Que é outro game brasileiro. Uma homenagem ao Contra. Metal Slug. Difícil para caramba. Está R$24,98. Ele estava no Game Pass. Eu acho que ele foi tirado do Game Pass. É uma pena. Um jogo muito legal. Mas se você está atrás de Gamerscore. Fácil. Passe longe. Se você gosta de um desafio. Plataforma. E é fã de Contra. Pode comprar. Que é um jogaço. Até para ajudar os estúdios brasileiros. Também. Temos o Blind Man. Por R$9,22. Outro game publicado pela Ratalaika. Fácil de 1000G. Recomendo aí para quem está atrás de Gamerscore. E temos os Call of Juarez. Os três Call of Juarez. Do 360 em promoção. O Bound and Blood. Que eu não tinha na minha coleção. Aproveitei para comprar. Está R$24. R$97. Meio caro. Uma hora ou outra vão dar nos Games of Gold. Mas eu comprei. Porque eu gosto desse Call of Juarez. Ele é a sequência do primeiro Call of Juarez. Que é no Velho Oeste. Ao contrário do terceiro. Que é o The Cartel. Que aí tentaram modernizar. Ficou um jogo completamente bizonho. Está R$14.98. E o Goon Slinger. Que é um Call of Juarez. Se eu não me engano. Em terceira pessoa. Ele foi lançado como Live Arcade. No 360. Ele está R$10.65. Desses aqui. O melhor. É o Bound and Blood. Seguido. Do Goon Slinger. O piorzinho. É o The Cartel. Eu não recomendo. É um jogo em primeira pessoa. Muito fraco. Temos o Carros 3. Correndo para vencer. Por R$24. O Crackdown 3. Por R$74.97. Está disponível no Game Pass. O Dandara. Que foi dado nos Games of Gold. Acho que de fevereiro. Março. Não lembro. Está R$11.60. Jogo de plataforma. Eu não tive paciência para jogar não. É meio complexo. O Dante's Inferno. Que está no EA Play. Também em promoção R$8.99. Outro game obrigatório. Para quem não tem God of War. Cassie com o Dante's Inferno. Jogaço. Recomendo muito. Aproveita que ele está no EA Play. Dá uma conferida. R$8.99. Vale a pena para ter na coleção. Recomendo. Assim como os Dead Space. A trilogia Dead Space. Esse eu tenho todos. Adoro esses games. Eu acho o Dead Space 3. Meio fraco. Tentei platinar ele lá no... Platinei o 2. Que eu não tinha completado no Xbox. Eu só completei o primeiro no Xbox. Talvez eu dê uma segunda chance aí. Para tentar completar. Para fazer os 1000G aqui no Xbox. Mas o 3 é... Essa obrigatoriedade de jogar em co-op. Coletáveis. Só disponíveis no co-op. Me faz... Ter um certo ranço. Do Dead Space 3. Até porque o 1 e o 2. O legal do Dead Space 1 e 2. É o isolamento. É você estar sozinho. Não é ficar jogando co-op. Voando de navezinha para lá e para cá. Não que o Dead Space 3 seja ruim. Mas... A essência é o 1 e o 2. O 2 é incrível, cara. O 1 é muito bom também. São jogos que eu... Eu adoro. Eu queria muito que, de repente, a EA trouxesse... Fizesse igual fizeram com o Mass Effect. Com os Dead Space. Lançar eles em 4K com as DLCs. E... Pô, seria muito maneiro. Dead Space 1 está 11,99. O 2 está 15,36. E o 3 também 15,36. Se não quiser gastar dinheiro. Assina o Game Pass. E joga eles pelo Game Pass. O primeiro Dead Space é bem... É relativamente tranquilo de completar. O segundo já é mais complicado. Que tem aquela conquista... Que você tem que terminar na dificuldade... A dificuldade Zialot. Eu acho que é a Zialot, né? É... E não pode... Não pode salvar mais de 3 vezes. Aí, se você morrer, volta tudo. Volta no último save. Quer dizer... Você tem que fazer um save... Um ponto estratégico... Para não ficar frustrado, né? Quando a gente jogava esse game no... No 360... Tinha a... Quando você... Ele eram dois DVDs, né? Então, quando você trocava... Um DVD para o outro... Dava um save automático. Então, você ganhava um save a mais. No Playstation 3 ele era um Blu-ray. Então, não tinha essa... Esse save a mais. Então, eu consegui platinar ele no Play. De repente, eu vou tentar completar ele aqui. Fazer uma maratona Dead Space. Porque é um game 1 e 2, né? Acho que eu não jogaria o 3 de novo, não. A não ser que fosse para pegar alguma... Conquistinha perdida ali. Mas é um... Não curto, cara. O Defunct está 3 e 69. Deus e X está 16 e 5. O Mankind Divided. Que seria o Deus e X 3, né? O Dishonored. Death of the Outsider. A versão Deluxe... Deluxe Bundle. Está 75. O Dishonored Definitive Edition. Que é o primeiro Dishonored. Está 35. Tá 35. Lembrando que todos os Dishonored, se eu não me engano, estão no Game Pass, né? Já que a Microsoft comprou a Bethesda Zenimax. O Disintegration está 79,95. Disneyland Adventures, que foi colocado no Game Pass recentemente, né? Está 29,98. Game feito para Kinect. Que acabou... Eles portaram para essa geração. Para a última geração. Ele era do 360. Portaram para o Oni e tiraram a necessidade de você usar o Kinect. É um game bem legal, cara. Você... É um tour virtual na Disneylândia. Com alguns minigames ali. É legalzinho. Meio ruim de Gamers' Quarry. Mas é um jogo legal para criançada aí, para se divertir. Temos aí Doug Dutty, por 9,88. O Doom Eternal, por 124,50. Está disponível no Game Pass também. O Crayola Scoot, mais o Dragons Dawn of New Riders, né? Que é o Dragões... Dragons Alvorada dos Novos Cavaleiros, 64 e 48. Duck Souls+, está 9,22. O Denlight. A versão standard do Denlight. Que é um game feito pelo mesmo... Acho que é o time responsável pelo Dead Island. Se você gostou de Dead Island, você vai adorar o Denlight. O legal do Denlight é que ele tem uma transição dia e noite. Tem co-op. É um game incrível. É um mundo aberto. Misturando parkour, zumbis. Construção de arma. Você ganha level no personagem. À noite, os zumbis ficam mais agressivos. É muito legal. 52,93. Estou esperando ansiosamente o 2, né? O Season Pass do game está 36,80. E aquela DLC The Following, que traz um mundo aberto, com veículos bem interessantes, está 24,80. Eles esperam ter colocado a versão completa, né? Que é a Denlight in The Following Edition. Que vem o Season Pass e vem a DLC The Following. Comprar tudo separado assim vai sair caro pra caramba, né? Acho que é a última vez que colocaram o Denlight The Following em promoção. Acho que ele estava por 75,85. Eu não lembro. O Elea está 5,10. O episódio 1 de Elea. E temos o Elite Dangerous que está no Game Pass. Está 17,70. Um jogo de nave espacial aí. Um jogo bem interessante, né? Dizem que é difícil. Eu nunca testei esse Elite Dangerous. Temos aí o Far Cry. Far Cry 5 básico, 29,85. E a versão Gold que vem com o Far Cry 3 Classic Edition mais o Season Pass do game. Está 55,99. O Fearful Symmetry and the Cursed Prince está 3,69. Tem a edição básica, a edição estándar do FIFA 2021 por 89,70. Aquela que está lá em cima é uma versão especial. Que é a edição Ultimate, né? 99,80. Não sei o que traz a mais a versão. Devem dar a cueca do Neymar, né? Temos o Fight Night Champion. Eu acho que é o menor preço do Fight Night Champion da história também. 11,99. O último game de box da EA. Cara, esse game tem um modo história incrível. Aproveita que ele está no EA Play. Se você é assinante do Game Pass Ultimate, aproveita, joga. Você não vai se arrepender. Em questão de conquistas, ele é meio ruim. Mas ele tem um modo história incrível. É um grande game de box. Eu prefiro o Fight Night Champion do que todos os UFCs da EA, cara. Eu adoro UFC. Acompanho. Acompanhei o último UFC. Acompanho sempre os cards lá. Principalmente o card principal. Gosto muito de box também. Não tenho acompanhado tanto o box. Mas esse game é muito legal. Principalmente para quem cresceu assistindo o Mike Tyson, o Muhammad. Eu não assisti o Muhammad Ali. Assistia mais o Tyson quando passava na Globo. Lennox Lewis. Holyfield. Aproveita, cara. Esse preço está incrível. Se você não é assinante do Game Pass Ultimate, menor preço da história também do Fight Night Champion. R$ 11,99 para agregar na sua biblioteca de coleção de retrocompatíveis. Temos o Forza 6 por R$ 99,50. Aí temos o Gears 5, a edição Game of the Year, que agora saiu essa DLC de campanha Hive Busters, que o pessoal está falando muito bem. Está R$ 99,60. Tem o Gears of War Ultimate Edition, a versão deluxe do Gears of War Ultimate. É o Gears 1 remasterizado. Ele está, deixa eu ver aqui. R$ 49,50. Essa edição aqui vem com várias skins para você usar no modo online do game. Se eu fosse comprar, se eu já não tivesse esse Gears aqui, o Gears 1 Ultimate, eu pegava a versão básica, porque eu não curto o multiplayer do Gears. Não tenho paciência, nem habilidade. Gears 4 está R$ 49,50. A versão básica, né? E o Gears Tactics R$ 99,60. Lembrando que todos os Gears da Fora, inclusive os Gears do 360, estão disponíveis no Game Pass. Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition está R$ 114,98. Heavy Metal Machines, R$ 92,47. É o pacote supremo de máquinas para o Heavy Metal Machines. Temos outro bando aqui, Crayola Scoot, mais o Hotel Transilvânia 3, R$ 53,23. O único que eu recomendo é o Crayola Scoot, que é muito legal. É uma mistura de Tony Hawk com Splatoon. Eu sempre falo isso, né? Só que o imobilé é de patinete, né? Muito legalzinho. Temos o Hunter's Legacy por R$ 4,20. Acho que é um joguinho de plataforma esse Hunter's Legacy, né? Tem uns gatos aí. É plataforma. Meio Nintendinho, né? O Hunting Simulator 2 Beer Hunter Edition, R$ 129,97. E tem o Hunting 2 Simulator, R$ 111,22. O Immortals Fenyx Rising. Uma grande surpresa aí da Ubisoft. É basicamente o Zelda da Ubisoft com mitologia grega. R$ 139,50 a versão básica. É a versão Gold que vem com Season Pass. Eu acho que das três DLCs planejadas já saíram duas. Eu acho que já saiu... Eu não sei se já saiu a terceira. Tá R$ 206,22. O game mais o Season Pass. O Injustice 2, R$ 30,00. O Injustice 1, que é do R$ 360,00. Deixa eu ver aqui. Ele tá R$ 32,48. Meio caro, né? Mas eu, pessoalmente, me diverti mais no primeiro do que no segundo. Não tive muita paciência pra jogar o segundo, não. Gostei muito do primeiro. Joguei a campanha e tal. Eu tenho que dar uma segunda chance pro 2. O Jurassic World Evolution. Tá R$ 29,70. E a edição Deluxe por R$ 32,70. Aquele game que você tem que gerenciar o Jurassic Park. Já foi dado nos Games of Gold, né? Eu tenho ele aqui. Tá no Game Pass também. Just Cause 3 tá R$ 10,65. E a edição XXL Edition tá R$ 16,05. Se tá pensando aí, tá na dúvida, pega a versão mais completa que vale... Por R$ 6,00 a mais vale a pena. Temos o Just Cause 4 Complete Edition por R$ 58,49. E a Gold Edition por R$ 49,99. E tem a edição Reloaded por R$ 29,99. Aqui a Reloaded é a Standard. A Gold é aquela que vem os ganchos a mais. E a Complete é a que vem com o Season Pass. Então, se tá na dúvida aí, quer pegar a versão mais completa do 4, R$ 58,49. Kingdoms of Amalur Re-Reconning, né? É o remaster do Kingdoms of Amalur. Que foi um game que passou meio despercebido. Ele foi colocado na retrocompatibilidade ano passado, ano retrasado. É um game que eu joguei no 360, gostei muito. Fiquei feliz de ver que ele foi remasterizado. Mas, infelizmente, eu acho que vai ser muito difícil a gente ver uma continuação desse game, cara. Se você tiver a oportunidade, dá uma chance pra ele na retro. Eu não sei se ele... Provavelmente na retrocompatibilidade ele não deve estar em promoção. Eles devem estar tentando fazer de tudo pra vender aqui o remaster, né? Tem uma edição mais completa dele, que é a Fate Edition. Que vem com a DLC Fate Sworn. Que traz aí mais ou menos... Eu tô lendo ali, tá? Mais ou menos mais umas 5 horas de campanha, dependendo, né? Se você for um speedrunner, acho que acaba mais rápido. 74,47 é a edição completa, né? A Fate Edition, que vem com o game mais essa DLC. A versão básica, 56,47. Eu tô esperando um desconto melhor pra pegar, ou quem sabe, ele ser colocado no Game Pass. Gostei muito do 360. Não sei como é que tá essa versão. Hey, Reconning. Eu sei que o game não vendeu bem na época. Remasterizaram, mas... Eu não vejo muita gente jogando, nem comentando sobre esse game, cara. Eu queria muito poder ter a oportunidade... Jogar de novo, que é um game que eu gostei muito. Não fiz os 1000G dele, que é bem complicado. Eu lembro que acho que eu fiz uns 600 ou 700. Mas é um game que eu me diverti bastante. Pra quem curte RPG... Pra quem curte RPG com hack and slash... Vale muito a pena. O Legend of the Skyfish tá com a 14,97. Temos vários Legos Batman aí, né? Já que vão dar o primeiro. Não sei nem por que que tá em promoção, né? O primeiro, o Lego Batman, que vão dar nos Games of Gold de maio, infelizmente. 10,23 o Lego Batman 1. O Lego Batman 2 tá 20,47. E o 3, Beyond Gotham, 24,75. Temos o Lego City Undercover por 24 reais. O Lego DC Super Villains. Super Villões, né? Tá 46. O Lego Hobbit. Esse aqui, meu amigo Marcos Daniel comprou. Deixa eu ver aqui. Lego. Lego, 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 Lego. Caraca, esse aqui é do Oni, né? Esse é o Lego do Oni. Deixa eu ver se eu... 17,87. Acho que eu comprei isso daqui, cara. Eu, hein? Aí temos o Lego Marvel Super Heroes. Tá 49,75. O Lego Marvel Super Heroes 2 tá 19,75. Tá mais barato do que o primeiro. É estranho isso, né? E o Lego Vingadores, 45 reais. O Lego Movie. Outro que eu peguei aqui. Não sei se foi Games with Gold, cara. Tá 49,75 aí, ó. Joga Lego. Fica falando, mas joga Lego. E o Lego Ninjago, que é o Ninja no Rabo. Tá 30 reais. Esse aqui, acho que eles deram de graça. Eu acho que eu só peguei no PlayStation, né? Não sei se tava de graça aqui no Xbox. Ficou de graça por um dia aí. Acho que deu um bug, alguma coisa. Eu peguei no PlayStation, mas eu não pretendo jogar, não. Temos o Life is Strange 2, a temporada completa por 38,40. São todos os episódios. Se quiser comprar os episódios separados, o 2, o 3 e o 4, tá 12 reais cada. O 5, né? São 5. 12 reais cada. O Life is Strange 1, todos os episódios do 1 ao 5, tá 7,80. Lembrando que tanto o Life is Strange 2 quanto o Life is Strange 1, o primeiro episódio é gratuito. Dá uma conferida aí. Joga o primeiro episódio pra ver se você curte. E temos aqui o Before the Storm, que é um prequel. Apesar de ter sido lançado depois do primeiro Life is Strange, ele é um prequel. Ele conta a história antes do primeiro Life is Strange, tá 11 reais e 80. Esse aqui são só 3 episódios. É 1000G mais rápido. O Life is Strange 1 é um pouco mais demorado. Eu comprei o 2 na última promoção que teve. O Saldão de Páscoa, se eu não me engano. Eu já comprei aqui. Que colocaram de novamente em promoção, né? Mas eu já comprei aqui. Então, não vou precisar comprar de novo. A versão Deluxe do Before the Storm tá 17,80. Temos o Mega Man Legacy Collection. Volume 1. Ele tá saindo por 11,60. E o volume 2, 64,50. E temos o Mega Man X Legacy Collection, volume 1. E volume 2, 44,50 cada. Monster Truck Championship tá 73,72. Esse eu vou esperar uma promoção um pouquinho melhor, que ele ainda tá muito caro. O Mulaka tá 11,70. O Okami HD tá 30,50. E o Onimusha Warlords, que é um Onimusha em HD. O I de 1080,60. Tá 24,40. Recomendo o Onimusha. Tá um preço excepcional. Uma pena que a Capcom não fez o mesmo com o Onimusha 2. E principalmente com o Onimusha 3. Esse é aquele que tem o Jean Reno, que eu me amarro naquele game. Gosto muito do primeiro também. Aí temos o Rush, a Disney Pixar Adventure. Outro game. Que foi lançado originalmente pra Kinect. E foi portado pro Onim. Sem a necessidade do Kinect. Tá 29,98. Game legalzinho. Aquele da Disney é melhor. Esse Rush aí é meio... Meio chatinho. Temos o Power Farming em 2018. O 19,47. E a versão Deluxe por 23,70. Quantum Break. Um dos melhores exclusivos de Xbox. Quantum Break aí. Pra quem jogou o Control, o Quantum Break são os eventos antes do Control. Tá 19,50. Recomendo muito. Tá no Game Pass, né? Aproveita. Head Rogers tá 7,80. O ReCore. Outro exclusivo bem legal também. Tá 9,73. É do Kenji Nafune. O criador do Mega Man, né? O Hells tá 5,90. Rock of Ages 2. Bigger and Baldur. Tá 5,80. Rogue Stormers. Tá 7,80. E tem a edição... Tem o bundle que vem com o Gianna Sisters. Tá 14,70. Temos aí o Rise e Son of Rome. A edição lendária. Que vem com todos os conteúdos adicionais. Tá disponível no Game Pass essa edição. Tá 49,75. Essa edição aí. A edição lendária. Dá 2,000 de Gamerscore. E 1,000 G do game principal. Mais 1,000 G dos adicionais. Que foram agregando em DLCs pro modo online do game. Que é o modo... Tipo o modo arena, né? É legalzinho. Tem a potencial pra ser uma franquia muito melhor, né? A campanha é meio curta. Tá meio repetitiva. Mas é um dos gráficos mais bonitos do Xbox. Recomendo dar uma conferida aí pelo Game Pass. O Screen Ride. Tá 34,75. Temos o Scrib'n'Outs Mega Pack por 30 reais. E temos o Scrib'n'Outs Showdown por 40 reais. O Civilization 6 tá 82,48. Tem aqui os bundles do Rainbow Six. Esse bundle aqui é o que tá disponível no Game Pass. É a versão deluxe, né? Tá 29,99. Rainbow Six Siege. E tem a Ultimate Edition do Rainbow Six Siege. Que é a edição... Eu acredito que seja a mais completa do Rainbow Six Siege. Que vem com o... O passe de ano 1, passe de ano 2, passe de ano 3, passe de ano 4. E o passe de ano 5. 189,97. Temos o Sleeping Dogs. Um dos grandes games aí de mundo aberto. Esse game é incrível. Joguei ele no 360, joguei no One. Fiz isso 100% no One. Essa edição vem com as DLCs. Inclusive, uma das DLCs é uma homenagem ao Bruce Lee. Naquele filme, se eu não me engano, O Jogo da Morte. Que é aquela... Ele vai pra uma ilha, pro torneio de artes marciais. A DLC é uma homenagem a esse filme do Bruce Lee. Tá 29,85. É o game. É a edição definitiva que vem o game. Mas... Eu não sei se são duas ou três DLCs, cara. É muito legal. Você é um policial infiltrado na Triad. Que é a máfia de Hong Kong, cara. É muito legal. Vale muito a pena. A história do game é legal. Tem aquela atriz que fez La La Land. Esqueci o nome dela. Ela dubla uma das namoradas do... Weng Shen, né? Cara. Fez o Zombieland, ela... Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Eu sou muito ruim pra guardar nome. Mas se você jogar o game, você vai... Você vai lembrar que... Ah, aquela atriz, tal. Você vai escutar a voz dela, você vai lembrar. O Spacehook Tactics tá 23,11. O SpongeBob SquarePants, o Bob Esponja, né? Battle for Bikini Bottom. É o remaster do game, né? Tá 38,49. O Strider da Capcom, muito legal. Jogo de plataforma meio Metroidvania. Tá 5,80. Eu recomendo. Tá baratinho. Temos o Stix Shards of Darkness, por 12,49. A edição Deluxe do Sunset Overdrive. Outro exclusivo de Xbox. Que não teve o sucesso merecido, né? Tá 37,25. E a versão Standard do game... Ela tá 24,75. Eu recomendo pegar a versão Deluxe. Que vem com as DLCs que trazem mais conquistas. Além de adicionar conteúdo no game. Trazem mais conquistas pro game. Recomendo aí, cara. Muito legal. É daquele estúdio do Spider-Man lá. Será que tiraram o nome deles aqui? Insomaniac, né? Da Insomaniac. É o estúdio do Hatch and Clank, né? Sei lá. Eu saí da promoção, cara. Apertei errado, cara. Desaprendi a mexer. Vamos lá, voltando aqui. Temos aqui o Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf. É uma DLC. Precisa do game pra usufruir. Essa aqui é só a DLC, tá, pessoal? Tem que ter o game pra usar a DLC. Aqui tem um... As DLCs aqui. O passe de temporada do Dead Rising 4. Mas aqui não vem o game, tá, pessoal? Então tem que ter... Tem que ter o... Aqui não fala... Aqui não fala nada, né? Fala, funciona com Dead Rising 4. Tem que ter o Dead Rising 4, tá? Eu não vejo motivo pra vender só a DLC. Sem o game, né? Tá 11h40 a DLC do Super Ultra Dead Rising Mini Golf. O Tell Me Why ainda tá disponível no Game Pass. Eu tenho que aproveitar enquanto ele tá no Game Pass pra não acontecer igual o Life is Strange 2. Tá 49,97. O pessoal tá elogiando muito tanto o Life is Strange 2 quanto esse Tell Me Why. Eu ainda não joguei. Ele tá no Game Pass. Eu vou aproveitar enquanto ele tá no Game Pass. Um visual muito bacana. Gostei muito do Life is Strange. Life is Strange Before the Storm. Vou jogar o Life is Strange 2. Vou jogar o Tell Me Why. E pretendo pegar o Life is Strange True Colors também que vai sair. Achei muito legal. Além dos 1000G. Que são relativamente fáceis, né? Temos aí o Tembo The Badass Elephant por R$8,70. The Crew 2 Deluxe por R$57,48. E a versão Gold por R$74,98. A Gold é a mais completa do The Crew 2. Um game de corrida que tem avião, barco, moto, carro. Bem legalzinho. E tem a versão básica do The Crew 2 por R$44,98. The Evil Within 2 tá R$77,47. Se você não tem esse game ainda, recomendo esperar ele entrar no Game Pass. Até me surpreendeu a Microsoft ter anunciado tantos games da Bethesda entrarem no Game Pass. Mas não colocaram nem o primeiro The Evil Within. Que é um dos melhores games da Bethesda, né? Publicados pela Bethesda. Pelo menos o primeiro, né? Eu sei que o segundo é mais recente. Mas podia ter colocado pelo menos o primeiro. Acredito que quando adicionarem, vão adicionar o primeiro e o segundo logo numa tacada só. R$70 o primeiro. A edição digital bundle, que vem o game mais as três DLCs. E o segundo, a versão básica do segundo, por R$77,47. O Ghost Recon Breakpoint Gold Edition, R$94,98. Lembrando que no caso do Ghost Recon, o Wildlands, a versão mais completa é a Ultimate, né? Tá R$89,70. O Breakpoint, eu acho que a mais completa do Breakpoint é a Gold. Isso é complicado, né? Porque você acaba confundindo, né? No caso, tem a Ultimate também. É, cara... A Ubisoft, ela fica alterando isso. Tem que ser um padrão, né? A Gold é... Todo game deveria ter a versão Gold e a Ultimate. E todo game deveria seguir o padrão que, sei lá, de repente a Ultimate é a que vem com o Season Pass. A Gold vem com itens cosméticos. Nunca se sabe, né? Tem game que a Gold vem com o Season Pass, tem outros que só a Ultimate vem com o Season Pass. Eu acho que no caso do Breakpoint, só a Ultimate, que é a mais completa, né? Tá R$14,98. Quem pegou esse game lá, daquela promoção de R$15,00, se deu bem a versão básica, né? Eu acho que eu não peguei, cara. Acho que eu peguei no PlayStation. Ou acabei não comprando. E tem aqui o Breakpoint Gold por R$94,98. Tem aqui a versão Standard por R$57,50. Temos o Ghost Recon Wildlands por R$53,70. A versão Ultimate, que é a mais completa, no caso do Wildlands, tá R$89,70. E tem a versão Gold, R$68,70. O TT Isle of Man Ride on the Edge 2, tá? R$111,22. Se eu tivesse que escolher um game de moto, eu sempre vou escolher ou Ride ou o Moto GP da Milestone. Nunca vou dar uma chance pra esses games dessa produtora aqui. Eles são a Big Bang, cara. Eu não confio, cara. Eu peguei aqui o primeiro TT Isle of Man nos games with gold. De repente, posso até vir a testá-lo. Porque a maioria das pessoas que tem dificuldade, às vezes a pessoa, quando colocam um game desses de moto no Game Pass, como é o caso do Moto GP 2020, ou TT Isle of Man, entra nos games with gold, muita gente acaba testando e dá a impressão de que o game é muito difícil. Mas, na verdade, é questão de prática. O que o pessoal falou muito do primeiro TT, Isle of Man, é que ele é muito difícil de controlar. Eu não joguei, eu preciso testar ele. Eu curto muito games de corrida, seja de moto, de carro, igual esse V-Rally, que também recebi da produtora. Gostei muito do game. Deram nos games with gold. É um game simplesinho. Tá R$58,00. Eu pagaria, no máximo, uns R$30,00 nesse game. Ou pegar de graça nos games with gold ou no Game Pass. Mas, pra quem curte jogo de corrida, e principalmente Rally, dá uma conferida no V-Rally, que é um game interessante. Se você pegou ele nos games with gold e ainda não jogou, dá uma conferida, dá uma chance que é divertido. Agora, o TT Isle of Man, R$111,00, jamais pagaria tão caro assim. De repente, se um dia ele entrar no Game Pass, eu preciso experimentar o primeiro, né? Mas o feedback não é muito bom. A versão Ultimate do V-Rally 4, tá R$78,00 e R$75,00. O Warlocks Tower, outro game da Rata Laika fácil de 1000G, seguindo guia, R$9,00 e R$22,00. A versão Gold do Watch Dogs Legion, tá R$166,98. E a Ultimate, R$183,98. O WRC 8, tá R$44,98. E a versão Deluxe, ou Fia Edition, tá R$68,00 e R$73,00. RackFest Complete Edition, R$92,00 e R$9,00. O Upo, tá R$7,90. XCOM 2 Collection, tá R$90,00. E o Shannon Racer, que a produtora me mandou no lançamento, mas, cara, a curva de dificuldade, a Soedesco, a curva de dificuldade desse game é bizarra. Não sei se lançaram algum patch pra corrigir. Mas, já no quarto ou quinto evento, eu já não conseguia ganhar da CPU nem no Easy, cara. O conceito do game é legal, mas... Eles começaram errado tentando vender o game a preço cheio de R$199,00. No lançamento, eu acho que ele custava R$199,00 ou R$149,00. Eles já reduziram aí pra R$57,00, R$45,00. R$5,74, eu recomendo. Mas, vai por sua conta e risco, porque é um game que ele tem uma curva de aprendizado muito alta. É meio que um game de corrida misturado com Wipeout, corrida futurista. De repente, eu vou instalar ele aqui. Eu tenho ele em uma das minhas contas secundárias. Eu tenho que dar uma segunda chance pra ele pra ver se eles corrigiram a questão da dificuldade. Que mesmo jogando no Easy, tem alguns eventos que é praticamente impossível de ganhar, cara. Então, eu meio que abandonei esse game. E pra finalizar aqui as promoções do Saldão Dia do Trabalho, Zool Tycoon Ultimate Animal Collection, que tá disponível no Game Pass. Ele tem uma versão pra PC, então dá pra você fazer 1000G no Xbox e 1000G no PC. Tá R$29,98. Basicamente, um game de gerenciar zoológico. E ele tem a infame conquista de limpar, se eu não me engano, mil ou dez mil cocôs dentro do game. É um game extremamente chato pra se fazer 1000G. Porque ele demanda você fazer todos os tipos de cruzamento de animal, cara. É um negócio absurdamente chato de fazer. Desnecessário, né? Era pra ser um game divertido. Principalmente divertido pra quem quer fazer os 1000G. E acaba se tornando meio que uma punição você correr atrás de fazer 100% das conquistas. Ou se você for jogar no... Eu não sei se tem esse game no Playstation. De ir atrás de uma platina se torna uma punição, né, cara? O meu conceito de conquistas e gamerscore, ou platinas e troféus, é que também tragam um pouco de diversão. É claro que pode trazer um desafio, mas algo que fica te punindo, cara. Que às vezes tem que anotar num papel, às vezes, o que você não fez ou não fez. É um negócio muito chato, cara. Enfim, tem bastante coisa aqui. Muita coisa do 360 com excelente preço. Aproveitem aí. Vocês têm até o dia 4 de maio pra aproveitar. E vamos ver aqui o que tem ainda aqui. Se tem mais algumas ofertas aqui, além do saldão do dia do trabalho, temos as ofertas gold. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O AR Memórias Quebradas tá R$ 32,97. O Monster Energy Supercross 4 tá R$ 224,96. Ainda tá muito caro, né? O Metro Last Light tá em promoção por R$ 5,85. Recomendo você pegar aquele bundle que vem, o Last Light, o 2033. O For Honor tá R$ 32,98. O American Fugitive tá R$ 18,73. My Time at Portia tá R$ 14,75. O Step, aquele jogo de snowboarding da Ubisoft, tá R$ 26,07. Bonkis tá R$ 38,46. O Shady Party of Me, R$ 53,56. O Odyssey, o Assassin's Creed Odyssey, a versão standard, R$ 49,75. O Rogue, o último Assassin's Creed lançado por R$ 360, tá R$ 64,97. Muito caro. Ele já esteve mais barato. Não sei por que colocaram um desconto tão baixo nesse game. Inclusive foi remasterizado, né? Tem outra edição aqui. A Journey Beyond Time tá R$ 27,71. AFL Evolution 2 tá R$ 166,83. Isso aí é jogo... É jogo de... Qual é o nome desse esporte aqui? É o futebol americano e da Austrália. Eu achei que isso era rugby. Deve ser rugby, né? A DLC é Freedom Cry, né? O grito de liberdade do Assassin's Creed 4 Black Flag tá R$ 9,50. Lembrando que tem que ter o game pra usar a DLC, né? O Triple Pack, que é o Assassin's Creed Black Flag, o 4. O Unity, o 5. E o Syndicate, o 6. Tá R$ 74 e R$ 75. E tem só o Unity. Se quiser pegar aí só o Unity. Que é um baita Assassin's Creed. Embora ele tenha sido lançado todo bugado. Hoje em dia, ele tá todo pateado. Tá bonitinho. Quando eu joguei... Eu joguei, acho que uns 6 meses ou um ano depois do lançamento catastrófico desse game. Quando eu joguei, eu não encontrei... Assim, não encontrei... Encontrei bugs, é claro. Mas não tantos quanto o pessoal que jogou no lançamento. Ele tá R$ 32,67. E o Syndicate, R$ 29,68. Dá pra você comprar o Triple Pack ou comprar eles individualmente. Só o Black Flag que não tá aparecendo aqui. Vamos ver até o final. O Battleship tá R$ 14,50. Cinder's tá R$ 37,47. Hasbro, pacote família aí. Que é o Battleship, Bogle, Trivial Pursuit, Monopoly Plus, Risky, Risky, Urban South. R$ 59,7. Hungry Shark World tá R$ 20,00. O Infinity Beyond the Mind tá R$ 16,72. Tem outros bundles aqui. O Monster Energy Supercross. Acho que aqui é a versão básica, né? Tá R$ 224,96. E a Special tá R$ 298,08. Eu acho que no caso desse game, a Milestone, ela tá vendendo a versão que é otimizada, separada da versão que é básica. Então, aqui tem a versão especial que é pro Series X e pro Series S. E tem aqui a versão pro Oni. Ele não tá oferecendo Smart Delivery. E esse game, no caso aqui do Monster Energy Supercross 4, você pode fazer 1000G na versão do Series X e do Series S. E pode fazer 1000G na versão do Oni. Então, são duas listas de conquistas. São as mesmas coisas. Só que essa versão aqui do Oni funciona como um game. E a do Series X funciona como outro game. Então, se você completar a versão do Oni, você vai poder jogar de novo, se você quiser, a versão do Series X e do Series S. É o game que eu vou esperar. Eu platinei o primeiro, cara. E joguei. Joguei o primeiro no PlayStation e no Xbox. É um game que, cara, eu não pagaria mais de R$ 50,00. Aliás, ou eu vou esperar entrar no Game Pass. Porque entrando no Game Pass, provavelmente eles vão colocar as duas versões. Então, você vai poder jogar duas vezes o game. Igual aquele MotoGP 2020, no caso. O MotoGP 2020, que tá no Game Pass, dá pra você jogar ele no PC. Ele tem uma versão no PC que dá 1000G. E tem a versão do Xbox que eu tô tentando fazer 1000G. Então, você pode fazer 1000G nas duas versões. Já o MotoGP 2021, eles fizeram a mesma coisa do Monster Energy Supercross 4. Tem uma versão pro Oni, que dá 1000G. E tem uma versão do Series, que dá mais 1000G. Então, são duas versões do game. Duas versões do mesmo game, né? Só que você tem que comprar duas vezes, né? Eles podiam oferecer as duas versões, mas se você comprar ou a do Oni, ou a do Series, você ganhar a versão anterior. E você poder jogar duas vezes, né? Como a EA fez com o FIFA, NBA, NBA, não. FIFA, NHL, NFL, Madden. Nicole, eu acho que 37,97. Da Rata Laica também. Acho que é Visual Novel, ou Point & Click, alguma coisa. Não sei se é fácil de 1000G. Provavelmente deve ser, né? Mas é joguinho de novelinha. Vamos ver se aparece ali no vídeo. O Paradise Lost está 35,71. Pato Box está 10,99. É aqueles joguinhos de novelinha, tipo Date Sim, que é popular no Japão, né? Olha lá. É isso mesmo. Seguindo guia deve ser bem de boa. Eu não sei exatamente o tempo que você vai levar para fazer 1000G seguindo guia, né? Porque eu não joguei ele ainda. Eu tenho ele. O pessoal da Rata Laica sempre me manda os lançamentos. Eu tenho ele aqui na lista para jogar. e quando eu jogar vou poder dar um feedback. Mas é... Pô, os games da Rata Laica, principalmente esses Visual Novel, estão com um preço meio absurdo, né? 69,95. Eu estou acostumado com os games da Rata Laica custando menos de 25 reais, velho. Sacanagem. Pato Box. O Habits Invasion, que é um game que só funciona com Kinect. Então preste muita atenção antes de comprar esse game. Está 32,25. O Rift Keepers está 18,47. Roommates está 37,47. O Sparkle for Tails está 24,75. O Stellaton, 18,47. O Toaga Among Shadows está 36,81. Under Hero está 24,98. Unto the End, que está no Game Pass, ele está 64,71. É um jogo de plataforma isso aqui? Plataforma e cinematográfico desenhado à mão. Visual bonito, cara. Olha que legal, interessante, hein? Depois eu vou dar uma conferida. Vou colocar para baixar aqui. É que eu não sei... Eu não sei se ele é fácil de Gamer Score. Mas como está no Game Pass, né? Não custa nada. A edição completa do Watch Dogs 1,37,48. Temos o World War Z, episódio Marcelle, 32,97. Episódio The Professionals, 22,17. Episódio War Heroes, 22,17. São os episódios aí que estão inclusos na edição Game of the Year do World War Z. Aqui é mais para quem está aproveitando esse game no Game Pass, que no Game Pass ele está como... Eles colocaram no Game Pass a versão standard do game, né? Então você pode pegar os conteúdos adicionais aí em promoção. Está com 40% cada. Temos o WRC 9,73,98. É o último WRC. É o mais recente WRC, né? Ele já está otimizado. Ele oferece entrega inteligente ali. Series X, Series S e Oni. Então se você comprar no Oni, você vai poder jogar a versão otimizada do Series X, do Series X e Series S. E o Yooka-Laylee, que é um dos criadores do Banjo-Kazoi, Banjo-Toy, né? Toei, Toei, está 21 e 25. Está disponível... Ah, não. Ele foi tirado do Game Pass, né? O pessoal fala muito bem desse game. Principalmente quem jogou aí o Banjo-Kazoi, Banjo-Toy, no Nintendo 64. Eu estou com a lista aqui do Promoção Games, mas eu acho que... Não ficou faltando nada não, né? Ah, tem o Call of Duty... O Black Ops está em Promoção. Não sei porque não apareceu aqui. Ah, tem aqui, ofertas especiais Gold, ó. Call of Duty, Black Ops... Todas as versões aqui estão em Promoção. A edição definitiva. Que traz o game para o Series X e para o Series S. Está 299,92. O pacote multigeração. Esse pacote multigeração traz o game para o Oni, né? Para os consoles da família Xbox da geração passada. E os novos, né? Series X e Series S. Está 223,93. E tem aqui a versão básica. Está 181,93. Que é só para o Oni. Aqui é só para o Oni. Se quiser pegar para o Oni e para o Series X e para o Series S. Se você quiser as otimizações gráficas, né? Que é... Ray Tracing, 4K, 60. Tem que pegar essa aqui multigeração. Multigeração ou a edição definitiva, né? Isso aqui só vai... Você só vai rodar o jogo da versão do Oni. Versão mais barata, né? Os Legos eu já falei. Tem o pacote do Warframe. Aqui, pacote iniciante por R$27,47. Battlefield 4 Premium. Está saindo por... R$31,80. Lembrando que o Battlefield 4, que está no EA Play, é a versão básica do game. Bob Esponja, já falei. Scott Pilgrim, novamente em promoção, por R$55,96. Estou esperando uma promoção melhor para pegar. Trials and Traces, The Tomb of Thomas 2. Está com R$14,76. Acho que é outro game de novelinha da Ratalaika, né? É isso mesmo. Esse aqui já está mais barato. Mil Gzinho fácil aí. Dark Temple, R$3,95. Scapist Supermax, R$49,60. Kingdom of Arcade, acho que é outro game da Ratalaika. Ah, não. É East Asia Soft. É quase uma... É uma Ratalaika da Ásia, né? Está R$17,96. Little Mouse Encyclopedia. Está R$38,76. Moon Rider. Esse aqui é da Ratalaika também. Dragon's Games. R$29,56. Tem as DLCs do Odyssey aqui, ó. O Destino de Atlântida, por R$30. O Season Pass está R$50. Rio Console Edition, R$17,96. Que é da Ratalaika, né? Ratalaika. Se eu recebi aqui, é um dos mais recentes da Ratalaika, né? Bad Dream Coma. Está R$29,56. Outra DLC. Aqui é R$30 as DLCs do Odyssey separadas. É melhor pegar o Season Pass, né? Battlefield 5 edição padrão, R$39,80. Está disponível no EA Play também. Tem mais moedas aqui do Tera. Dá uma conferida aí se você curte o game. O Truck Racing Championship. Esse aqui está em promoção, mas ele está nos Games of Gold também, né? Vou até pegar aqui, cara. Eu não peguei. Esquecido. Late Shift. R$12,00. Um joguinho fácil de 1000G FMV, né? Jogo de vídeo, né? É um vídeo interativo. O famoso filminho, né? Fácil de 1000G. Eu fiz um guia para esse game e aquele debunker também. É bem de boa, cara. Eu gostei muito desse game, cara. Falar a verdade. Me lembra muito os tempos de Sega CD, jogos de PC. É muito bem filmado. A qualidade é muito boa. Tem uma história envolvente. É basicamente uma história interativa. E nem aquele filme que lançaram no Netflix lá do... O Black Mirror, né? Que eu esqueci o nome. Que você ia escolhendo o caminho. Esse game é basicamente isso. Só que as conquistas vão exigir que você faça múltiplos caminhos, né? Mas é um game legal. Eu recomendo, cara. Por R$12,00. Além de você fazer um Gamerscore. É bacana, cara. Você pode seguir o meu guia se quiser. Se tiver dificuldade. Tá no YouTube aí, meu guia. O Another Down. Tá R$37,47. Mais o quê? Tem as moedas do Tera que eu falei. Disintegration, R$79,95. Doom Eternal. A versão básica, R$7,24,50. Tá no Game Pass, né? Tem esse bundlezinho aqui. Yet Another Zombie Defense HD. E o iZombie. Tá R$12,97. Dois gamezinhos aí bons pra fazer umas conquistinhas. Esse Yet Another Zombie Defense. É bom jogar em co-op online. O iZombie. Eu fiz 900 de Gamerscore. Eu não tive saco de fazer a última conquista. Mas dá pra fazer. Acho que a última conquista que faltou pra mim. É fazer 3 estrelas em todas as fases. Eu não tenho paciência pra essas coisas. O Stella. Tá R$29,98. O Super Street The Game. R$13,33. É Screw Sheet. Tá R$11,60. Ele é um joguinho que é quase uma homenagem ao multiplayer do GoldenEye. Daqueles games do 64. Tela dividida por 4. Só que o objetivo desse game é você basicamente olhar pra tela do adversário. Pra encontrar o adversário. Porque você não consegue ver o adversário na sua tela. Você só consegue ver o adversário olhando pra tela do inimigo. Que era aquela parada que a gente fazia quando jogava o GoldenEye. De ficar olhando pra tela do inimigo. Do seu adversário. Pra saber onde ele tá. E é basicamente isso. Por isso que o game se chama Screensheet. Você tem que fazer o Screensheet pra você poder encontrar o seu inimigo. Você tendo 2 controles ou 4 controles. Dá pra fazer umas conquistinhas bem de boa nesse game. Acho que eu fiz os 700, 800 de Gamerscore. Por R$11,60. É interessante. Temos aí a DLC Alien Invasion. Do Worms. Battlegrounds. Tá R$2,50. É a DLC. Tem que ter o game. Tá, pessoal? Aí temos aqui... Isso que eu já falei. Buildings Having Feelings 2. R$59,96. Ai, ai. Encontrando cada coisa aqui. My Out is a Witch. R$22,17. Levelhead. Que vai sair do Game Pass agora. No dia 1º de Maio. Tá R$48,71. Não sei se esse game é bom. Pela capa parece bem ruim. Brunswick Pro Billiards. Jogo de... Da franquia Brunswick. Que eu conheço mais essa franquia nos games de boliche, né? Agora eles estão... Não sei se é agora ou se já há algum tempo. Estão agora na sinuca. R$37,47. Tem aqui o Joy Beats All-in-One Mega Bundle. Eu acho que são os três games da franquia... Dodogod, né? Dodogod Evolution. Dodogod Mafia Crime City. E Varenji. Não fale com bagas. Eu adoro... Eu adoro o título desse game. Varenji. Não fale com bagas. R$44,98. Os três games aí. Neon City Rider. Já falei. Top Run. R$9,22. Tem aquela edição do game do Batman da Telltale. A edição Shadows. Que é meio noir, né? Meio preta e branca. Tá? 75 e 34. Acredito que são as duas temporadas do game do Batman. O Fox Land 2. Que é outro game da Rata Laika de plataforminha. Não é tão fácil quanto o primeiro Fox Land de fazer os 1000G. Mas é de boa. Tá 11 e 22. Recomendo aí pra quem tá atrás de Gamerscore. Xenon Racer já falei. 8-bit Armies já falei. Space Hook Tactics tá 23 e 11. For Honor, Martian Fire, Expansion tá 26 e 7. Verhali já falei. Esse Hazed tá 3 e 45. Mulaca, né? 11 e 70. Eu tinha falado Dandara. Não sei se eu tô confundindo. O Fearful Symmetry and the Cursed Prince tá 3 e 69. Battlefield 1 Revolution. Que é o Battlefield 1 mais o Pass Premium. As DLCs, né? Tá 31 e 80. Lembrando que o Battlefield 1 que tá disponível no EA Play. Consequentemente disponível no Game Pass Ultimate. É só a edição Standard. Então vale a pena pegar a versão Revolution se você curtiu o game. Pra ter acesso às DLCs. O Season Pass do Step tá 24 e 50. Hells tá 5 e 90. O iZombie separado, sem ser naquele bundle, tá 2 reais. Tá muito baratinho. Season Pass do Syndicate e Assassin's Creed tá 19 e 80. Ducati, jogo da Milestone de moto aí. Que é bem parecido com o Raijum. Tá 7 e 79. E o Sebastian Loeb Rally Evo tá 8 e 85. Acho que eu vou pegar esse Sebastian Loeb, cara. Algum inscrito aqui do canal me deu de presente esse game, cara. Só que eu não sei onde tá aqui, velho. Eu perdi aqui. Acho que eu vou comprar ele, aproveitar que tá baratinho. O Ducati eu acho que eu já joguei aqui. É dos criadores de Raijus. Tá até na descrição ali. Ele é basicamente o Raijus só com motos da Ducati. Se você jogou o Raijum, é a mesma coisa. Demora um pouquinho pra fazer os 1000G. Tem conquista online, tem que terminar o campeonato. É meio chatinho, meio demorado. Mas é de boa. O que você vai gastar aí é tempo. O Ethan Meteor Hunter tá 4 e 75. E é isso, né? O resto aqui eu já falei, né? Borderland, Screen Ride. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo deu uma hora exata. Eu tava tentando... Tentei dar uma acelerada pra ficar com menos de uma hora, mas não deu. O pessoal já olha ali uma hora, já fica... Ah, não vou assistir. Você pode assistir esse vídeo no botãozinho de acelerar, vezes 2 ou vezes 4. Ou escutar esse vídeo como um podcast também, né? Enfim, agradeço a você que ficou até o final. Não esquece de dar aquela curtida. Se você ficou até o final, pelo amor, né? Eu tenho certeza que não vai cair o dedo deixar uma curtida. Eu não sou de pedir isso, mas como o algoritmo do YouTube tá cada vez pior pra entregar esse vídeo, principalmente pros inscritos do meu canal, não custa nada dar uma curtida. Deixa um comentário aí. Deixa só um comentário de qualquer coisa. Vou comprar tal game. Já ajuda pra caramba. Não esqueça de me seguir nas mídias sociais. Lembrando que nesse próximo domingo vamos ter o primeiro sorteio dos 4 Xbox Series S que eu tô corteando aqui no canal. O aparelho lacrado, mando pra qualquer lugar do Brasil. Basta se tornar Prime do canal, tá, pessoal? O sorteio vai ser pra quem é Prime. Então, você vinculando a sua conta do Prime Video no Twitch, você pode dar o Prime aqui pro meu canal. Lá pro meu canal no Twitch. Twitch.tv barra Arnaldo DK. Quatro Xbox Series S. Dois em maio, dois em junho. É julho, mês sete. Vamos ter quatro Nintendo Switch Lite. Um a cada domingo. Então, aproveita. Se você tá afim de ganhar um, concorrer a um Nintendo Switch. Só esse mês, cara. Só esse ano, 2020, foram mais de oito contemplados com consoles. Somando todo mundo aí, desde o ano passado, foram mais de 25 pessoas que ganharam. Headset Astro A40 com o Mixemp. Headset Gold do Playstation. Aquele Headset Gold feito pro Playstation 4. Teve sorteio de Xbox One X do Gear 5. Teve sorteio de Playstation 5. Teve sorteio de Series S. Acho que eu já sorteei com esses quatro que eu vou sortear agora. Já foram uns oito ou nove Series S. Nintendo Switch já foram quatro Lite, né? Que é o pequenininho. Mais uns três do normal que dá pra ligar na TV. Então, aproveita, cara. Você pode concorrer a todos esses sorteios pagando apenas R$ 9,90 por mês do Prime Video, né? Que é aquele aplicativo que eu já mostrei aqui que tem um conteúdo muito legal. Então, vai no site do Prime Video. Você pode ter os primeiros 30 dias de Prime. É gratuito. É só você criar uma conta lá, cadastrar um cartão de crédito. Você pode concorrer a dois Xbox sem pagar nada também. Vai cobrar R$ 9,90 depois. Mas, se você quiser cancelar também, não tem problema. Eu acho que R$ 9,90 por mês vale... Olha, colocaram aquele Bright Burn aqui no Prime. Já viram esse filme? É o Superman das Trevas, cara. Muito legal. Fica a dica aí pro CineDK, né? Esse filme é muito maneiro. Recomendo, hein? Bright Burn. Assistam. Curte filme de terror aí. Vale a pena. Só que só os filmes adicionados recentemente aqui no Prime Video. Eu nem tinha visto que tinham colocado esse Bright Burn. Tem essa série nova aqui. Invencível. Invincible. The Walking Dead. Fear The Walking Dead. Que é um spin-off do The Walking Dead. Muita série. Muito filme legal. Tem The Office. Todas as temporadas de The Office, cara. Que é uma série que é muito, muito... Eu adoro. Eu vou até assistir de novo pra dar umas risadas. Enfim, aproveita, pessoal. Aproveita enquanto o Prime custa apenas R$ 9,90, né? Aí você tem o teste grátis no site da Amazon por 30 dias. Então aproveita lá. Faz uma conta. Pega os 30 dias grátis aí. Vê se vale a pena. Você ganha frete grátis no Amazon. Prime Video. Prime Music. Que é o Spotify do Prime. Prime Reading. Que tem aí o conteúdo pra você ler. E promoções exclusivas pra quem é Prime. Além de frete grátis no site do Amazon. E você pode virar membro Prime no Twitch. Vira membro Prime Gaming, né? Ganha Loot Box aí. Jogos de PC todo mês lá também no Prime. Além de virar Prime. Você assina o meu canal. Vira Prime no meu canal. E concorre a todos os sorteios do canal. Quem quiser me seguir na Xbox Live. É o mesmo nome do canal. Arnaldo DK. Completando ali quase 14 anos de Xbox Live. E tem que aguentar Paladino aí falando besteira. Um grande abraço. E segue no Twitter e no Instagram. E no Facebook também. Que é tudo Arnaldo DK. Arnaldo DK. Arnaldo DK. Um grande abraço. Até semana que vem com novas promoções. Obrigado a todos que acompanham o canal. Até a próxima. Vejo vocês no Twitch. Valeu.